Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o método contraceptivo definitivo da laqueadura ou ligadura tubária. Sou o professor Jerry Borges, Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Lavras. Uma pessoa interessada em controle de natalidade pode adotar as seguintes opções. A abstinência, ou seja, não realizar, não ter relações sexuais. A adoção de métodos contraceptivos que permitem a adoção de mecanismos que impedem a reprodução durante o seu período de uso ou de adoção. São eles métodos comportamentais, como a tabelinha, o método muco cervical e outros já descritos em outros vídeos do canal. A utilização de preservativos masculinos e femininos, o DIU, o diafragma, as pílulas anticoncepcionais combinadas, as pílulas progestínicas, etc. E, por último, a adoção de métodos de esterilização. São métodos considerados definitivos porque garantem a eliminação, a possibilidade de engravidar de uma vez por todas. São esses métodos. A retirada do útero, a esterectomia, não é? Plaqueadura ou ligadura, vamos conversar sobre ela nesse vídeo. Bem, a esterilização é uma opção popular de contracepção para milhões de homens e mulheres. É um procedimento indicado para aqueles que entendem que é um método permanente de reversão difícil e que, com frequência, é uma reversão mal sucedida. Bem, todas as pessoas que consideram a esterilização também devem ser aconselhadas em relação a opções contraceptivas alternativas, devido ao caráter permanente desse processo de esterilização. Entretanto, quase 25% das mulheres escolhem como forma de esterilização a laqueadura. Para mulheres de 35 a 44 anos, a esterilização cirúrgica foi a forma de contracepção mais comumente reportada em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Normalmente, a esterilização feminina, a laqueadura, é feita através da oclusão ou divisão das pompas ou tubas uterinas. Existem duas possibilidades para se fazer esse processo. O procedimento que a gente chama de esterilização puerperal, que é realizado em conjunto com o parto cesariano ou vaginal, e que é muito comum nos Estados Unidos, ocorrendo em cerca de 8% dos partos utilizados naquele país. Entretanto, é importante lembrar que no Brasil, devido ao abuso no emprego desse método, é um procedimento que está proibido há alguns anos. Pode-se fazer aqui o que a gente chama de esterilização tubária não puerperal, aquela que é feita no momento não relacionado à gravidez recente. Ela também é denominada esterilização por intervalo. Esses métodos são razoavelmente simples de serem realizados. Podem ser feitos por aparoscopia, um centro cirúrgico ambulatorial. Podem ser feitas de algumas outras formas que eu vou descrever ao longo desse vídeo. A recuperação é simples, é um método barato e com grande taxa de segurança. Ou seja, baixo nível de falhas. Isso é um método adotado por muita gente. Eu gostaria de inicialmente apresentar os princípios da laqueadura e ligadura tubária. Esse procedimento é um método de esterilização. Portanto, é um método definitivo em que o cirurgião vai separar e isolar as duas partes da tuba uterina. Para isso, ele vai acessar o interior do abdômen, fazendo com que a parte distal e proximal das tubas fiquem separadas. Isso impede o contato futuro entre os espermatozoides, os gametos masculinos e os gametos femininos localizados nessa região. Então, é feito um acesso a essa região e uma separação da porção distal da sua porção proximal. Vamos falar agora sobre o método da laparoscopia, um dos métodos mais frequentemente empregados para a realização da laqueadura ou ligadura tubária. Inicialmente, é feito um acesso venoso para a introdução de uma medicação, a realização de uma anestesia local. Entretanto, dependendo do procedimento, é possível se dar à paciente uma anestesia peridural ou mesmo uma anestesia geral. Durante o procedimento propriamente dito, são realizadas duas incisões. A primeira na região inferior do abdômen e uma segunda perto do osso público. Nessa segunda incisão, é injetado o dióxido de carbono, um gás que não tem efeitos tóxicos e que vai servir para suflar o abdômen, facilitando, melhorando a visão e o manuseio do médico. Posteriormente, é introduzido nessa região, em uma das duas aberturas, o laparoscópio, que é um instrumento que vai permitir se obter imagens das estruturas internas em um monitor. Também, pela outra abertura, vão ser introduzidos os instrumentos cirúrgicos. Esses instrumentos cirúrgicos vão ser capazes de permitir a apreensão da tuba, a sua excisão, a sua amarração, a sua selagem ou coagulação, isolando as duas partes dessa região. Posteriormente, é feita a retirada do CO2 e o fechamento das aberturas, com pontos removíveis. Vamos falar agora sobre uma outra possibilidade. A minilaparoscopia é um método normalmente utilizado após o parto. Esse método se vale da posição do útero e das tubas no momento do parto, uma vez que o útero e as tubas, nesse momento, ficam muito perto da região umbilical, facilmente acessáveis e identificáveis após a realização do parto vaginal ou do parto via cesariana. Basicamente, é feita uma única e pequena incisão acima do osso público. Depois, fórceps vão ser utilizados para acessar e retirar para o meio externo as tubas. Essas vão ser cortadas, amarradas ou coaguladas, igual um no outro método. Depois, vai ocorrer o fechamento dessa região e o encerramento da cirurgia. Vamos falar agora sobre a outra possibilidade para a realização da laqueadura ou ligadura tubária, laparotomia. Nesse método, o médico vai realizar uma pequena incisão de 5 a 12 centímetros na região do abdômen, vai localizar as tubas, vai fazer o corte, a clipagem ou a coagulação dessa região. Em seguida, vai fazer o fechamento da incisão. Gostaria de conversar agora sobre alguns dos aspectos relacionados com a laqueadura. Bem, a primeira coisa que é importante ser lembrada é que gravidez após esse tipo de esterilização é bastante raro. Num estudo realizado com 10.863 mulheres que se submeteram à laqueadura, apenas em torno de 0,5% reportaram no futuro ocorrência de gravidez. Portanto, é um método bastante seguro. Entretanto, algumas falhas podem ocorrer. A principal das falhas reportadas com o método da laqueadura é uma identificação equivocada da região da tuba. Alguns cirurgiões menos experientes podem acabar se equivocando e localizando ligamento redondo na uma tuba e, assim, conseguindo fracasso no procedimento realizado. Outra coisa que pode estar envolvida no processo é uma falha no equipamento ou uma falha na corrente elétrica em caso de eletrocirurgia ou um grampo que tenha se soltado evitando, então, a ocorrência de uma oclusão eficiente. Outro motivo relacionado com a falha no processo é a formação de uma fístula, especialmente em procedimentos eletrocirúrgicos. E, por último, é importante se lembrar que é sempre possível que a tuba possa se religar, fazendo uma reanastomose de forma espontânea. Outra coisa importante a ser comentada é que a mulher pode já estar grávida no momento da cirurgia. Ou seja, pode ocorrer uma gravidez ainda em uma fase luteínica, na fase final do ciclo feminino. Para limitar essa possibilidade, a cirurgia tem que ser idealmente realizada durante a fase folicular do ciclo. Por isso, o método contraceptivo efetivo deve ser utilizado antes da realização da cirurgia. Outra coisa bastante falada sobre a laqueadura é o risco de câncer. É importante ser lembrado que, após a esterilização, os riscos de câncer de mama e de ovário são diminuídos ou não são afetados pelo procedimento. Mulheres submetidas à esterilização tubária têm menos probabilidade de ter, subsequentemente, salpingite, ou seja, inflamação nas tubas uterinas. Entretanto, há uma incidência aumentada em quase duas vezes da ocorrência de cistos ovarianos funcionais depois da esterilização tubária. Em relação às alterações na libido, não são reportadas alterações na libido feminina após a realização da laqueadura. Do outro lado, existem, inclusive, indicações que, para muitas mulheres, essa libido, devido à maior tranquilidade ocasionada pela esterilização, a libido pode até ser aumentada após a realização do procedimento. Um dos eventos que também é sempre citado em relação à laqueadura é a possibilidade de arrependimento da mulher que passou pelo processo. Bem, é importante lembrar que nenhuma mulher deve se submeter à esterilização tubária acreditando que a fertilidade subsequente será garantida por cirurgia ou tecnologias de reprodução assistida. Tanto um processo quanto outro são processos difíceis, tecnicamente caros, nem sempre bem-sucedidos. Gostaria de discutir agora outras possibilidades de esterilização feminina. Uma delas é a denominada câncer vical. Nela, dispositivos são colocados no interior da tuba e esses dispositivos vão causar uma reação inflamatória que vai acabar por ocluir, por fechar a tuba, impedindo a gravidez. Mas o mais famoso desses dispositivos é o dispositivo denominado e-sure. Nesse dispositivo, nós temos uma estrutura de forma de mola delicada interna. Essa estrutura é de aço inoxidável e ela é envolvida por fibras de poliéster e uma mola externa expansível que é formada por uma liga de níquel e titânio. A mola externa vai se expandir depois da aplicação, permitindo que as fibras internas também se expandam. Essas fibras vão excitar uma resposta inflamatória crônica e o crescimento interno do tecido local, levando à oclusão da luz da tuba uterina. Esse método tem sido associado ultimamente a alguns problemas. Por isso, ele está sendo questionado pelas organizações associadas com o cuidado da saúde da população e tem sido em alguns países proibido. Outra possibilidade são os métodos químicos tubários. Esses métodos consistem em se injetar substâncias químicas que vão esclerosar ou obstruir as aberturas tubárias, impedindo, então, uma posterior fecundação. Um dos exemplos é a colocação de inacrina nessa região. Esse método vai fazer, então, com que ocorra um fechamento natural devido a um processo inflamatório na região das tubas uterinas. Esse método químico já é utilizado por mais de 100 mil mulheres mundo afora, apesar de ser proibido em vários países. em vários países. Obrigado.